No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. O caxiense conhece a história da sua cidade, tem consciência dos problemas e a força da superação. Filho de lavadeira que sozinha criou seis filhos. Casei, tive um filho, advogado e só um endereço, prainha. Sempre solidário, Dica honrou a confiança. Foi vereador e deputado, sempre lutando contra as injustiças. Agora, Dica vai ser prefeito de Duque de Caxias. Fico muito feliz e aceito o desafio. Que em mais de 26 anos como homem público adquiri experiência. E me sinto bem preparado pra fazer da nossa Duque de Caxias uma cidade cada vez melhor e a cidade dos nossos sonhos.